Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E seu carinho, seu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre, amigos sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher? Da minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará mão? Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Nem só coração Por isso eu estarem aqui Quando tudo parecer sem solução É só Deus que te guarde E me dê sua paz Amigos pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre E para sempre Para sempre, amigos sim, se Deus quiser Gente, obrigado pela presença Obrigado pela presença de cada um de vocês Obrigado por todo esse carinho maravilhoso Obrigado a toda a população de Campo Grande Por esse carinho Por essa energia positiva E é sempre muito bom voltar aqui na minha terra Obrigado de coração a toda a galera envolvida nesse evento maravilhoso Obrigado de coração Valeu Valeu Obrigado